Ramos, o assunto relaciona ao governo que retira ricas propostas ao Orçamento Geral do Estado que tem no Rio Rua do Anulo, que foi uma discussão sobre o governo da rua e o Parlamento Nacional foi na lei. Ramos, o considera o oitavo governo retirar o Orçamento, que não se derrota a Ida da MP, também a bancada do governo que vota contra a falha do Orçamento. Não é o governo que retira o diálogo com a bancada antes do Parlamento Nacional. Derrota ainda o governo. Quando o Lory, o Orçamento, vai ao Parlamento, onde a bancada Rássica, vota-lhe a coligação, apoia-lhe a humilhação. E Louros devia discutir o respeito ao primeiro-ministro, ao triste, que a coligação Rássica, a situação ainda acontece. A solução é o interesse nacional, a estabilidade e a raiva, liderança e a coligação. Primeiro, tem que arrer, se será, bem, resolve, arrega o orçamento, tem poupada, arrega o diálogo com a bancada, e, bem, é carica o diálogo com a oposição, para o Lory, o Parlamento, o Orçamento, aprova-lhe o tempo para o 1 de janeiro e 2 de janeiro, a implementação do Orçamento. Ex-diplomata, temos esperança, mas que é diferente ideia, mas bem, é fércada que há empera o oposição, se torna muito com a solução, também o Estado precisa o orçamento atuar o desenvolvimento. O ensalto é que o governo, o Lory, o Orçamento e o Parlamento, antes de ter um consenso com a bancada, o governo. O processo é normal, mas que tem o governo, o ministro se apresenta na proposta, o conselho de ministro areia, estuda, bolo, bancada, folia, e depois, quando iam apoio 100% fosse bancada, mas devíamos ralar o diálogo com a oposição, nem a democracia, antes de ir ao Parlamento. Portanto, o Lory, o rumo e o rango é o orçamento geral do Estado, e agora, o FIARC, o primeiro-ministro, o Manchanano, senhor Naimori, tanto com a ligação, um belo e a dia, e ralo o diálogo com a oposição, para o partido mais votado, oposição a Macaos, a Utena, doutor Marial Caterini, a cara, o diálogo construtivo, o orçamento belilio, e tem a RAI, precisa, orçamento para educação, saúde, agricultura, e a infraestrutura precisa de orçamento, mas o orçamento, o idade, que é a BESP, até mais. O governo consegue executar 100%, ou executa de 60% o orçamento 2019, agora a cara aumenta também, 2020. O orçamento não é, ralo a ONU e a revisão, cada ministério, no remato a ONU e a sexta cota, no triplano, se loriba o Conselho Ministro, rodea a decisão, antes de loriba o Parlamento Nacional. Abrão Amorá, Lamberto da Silva, de Amen. Amor Amorá,